A autoescola plena ajuda você a ir muito mais longe, então você que está aqui na região do Ouro Verde venha fazer a sua primeira habilitação, atenção porque continua a promoção de aniversário você que está querendo tirar sua carteira de habilitação, atenção, só carro você vai pagar apenas 5 parcelas de R$ 200 ou então R$ 900 à vista agora se você quiser na categoria AB, carro e moto, o valor fica em R$ 1.250 à vista ou então 5 parcelinhas de R$ 270 e neste serviço está incluso no pacote promocional 25 aulas de carro, 20 aulas de moto com instrutores com mais de 8 anos de experiência capacitados, especializados, você também tem incluso aqui a matrícula, exames teóricos aulas práticas e ainda o exame prático, então anote o endereço e venha para cá Avenida Suassuna, 298 Vila Aeroporto, o telefone é 3266-8223 Autoescola Plena, essa é a direção e você com certeza vai ser um bom motorista vem para cá